Fala aí gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos do Oficina Diego Velocímetros. O nosso Oficina Mecanica de hoje, dia 22 de maio, quinta-feira, né? O tempo segue nublado por canoas. Hora chove, hora não chove, o frio tá por aí e a gente vai levando. Tranquilo? Hoje nós vamos de estilo, Fiat estilo, equipado com um motor GM 1.8 de 8 válvulas, ano 2007. Ele tem aí quase 106 mil quilômetros, né? Começou com um barulhinho chato no cabeçote, como se fosse um barulho de tuchos, né? Enfim, o cliente já esteve outras vezes aqui na oficina, só que como ele vem um pouquinho de longe, a gente acaba que não consegue definir na hora o barulho, porque daí o motor tá quente, né? Com o motor quente ele acaba dando uma grande aliviada no ruído, que o cliente comenta. Então ele trouxe o carro num dia anterior, pra deixar o carro aqui na oficina, pra gente poder então ver de fato o que que tá acontecendo. Então acompanha aí os procedimentos, né? O que que vai ser feito no carro, porque a oficina mecânica de hoje tá bem legal. Pois bem, gurizada, esse estilo aqui é equipado com um motor GM 1.8, ele é 2007, né? 1.88 válvulas. E ele tem um barulhinho aqui por cima, né? Pelo que o cliente nos comenta aí, muito próximo, um barulho muito parecido de batida de tucho. Ele diz que consegue perceber tranquilamente que o barulho é aqui em cima, só que ele já esteve duas vezes aqui na oficina. Só que como ele chega com o carro muito quente, né? Que ele é de dois irmãos, região serrana aqui do estado. Como ele chega com o carro muito quente aqui na oficina, por mais que ele fique uma hora com o carro parado ali, o barulho simplesmente não se apresentou nessas duas vezes. Então o que que ele fez? Ele trouxe o carro um dia anterior, deixou aqui na oficina pra agora de manhã, então na primeira partida, nós pegar esse barulhinho. Então o que que nós vamos fazer? De princípio, nós vamos posicionar o carro no elevador, instalar o manômetro de pressão de óleo nele, né? Vamos botar um manômetro de pressão de óleo nele, antes da primeira partida. Se o barulho se manifestar, a gente consegue monitorar a pressão do óleo e ver o que de fato está acontecendo, né? Se é aí uma deficiência de lubrificação ou desgaste dos tuchos em si mesmo. Ele tem pouco mais aí de 105 mil quilômetros, está com esse barulhinho que está incomodando aí, ele já fez diversas trocas de óleo, né? Sempre utilizando aí o óleo recomendado, direitinho e nada do barulho parar. Então vamos à caça, né? Na vez anterior que ele teve aqui até, que o carro estava funcionando, ao se abrir a tampa aqui de abastecimento do óleo, né? Se vê, olha aí, fazendo a festa lá dentro, né? Botejando, enfim. O que leva aqui é que não seja um problema de lubrificação, a não ser que seja apenas nos primeiros instantes de funcionamento. Então a gente vai monitorar tudo certinho agora aí para ver de fato o que está acontecendo. Vamos aproveitar que o carro está no alto aqui, e vamos dar uma olhadinha nele para o baixo, né? Já foi removido o protetor do cárter dele, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, surdina, né? O cárter em si que já é todo colado, na verdade, detalhe aqui do filtro de óleo, de um acesso muito simples, né? Aqui a gente pode dar uma geral no câmbio aí, bem sequinho, nada de vazamentos, né? Tudo bem direitinho aí, né? Beleza? Detalhe do catalisador, a sonda está logo aqui em cima, dá para ver esse fiozinho vermelho aqui, é o fio da sonda, né? Ela está logo ali, um acesso meio chatinho aí, mas com a ferramenta correta dá para arrancar fora, né? Bem interessante aí os pontos de fixação aqui do protetor do cárter, né? Do peito de aço, todos pegam com essa capa plástica aqui, tem os dois lados, parafusa junto aqui, ajuda aí a eliminar vibrações. Aqui o suporte traseiro, né? Ou suporte aí do lado direito, né? Que o pessoal costuma falar também, chassi e o câmbio. Bem legal, bem interessante. 2007 aí o cara está de lesão. Aqui o detalhe, então, do estilo sem a roda dianteira direita, né? Soltamos aí o nosso interruptor de pressão do óleo, fica bem ali. E colocamos aqui, então, o nosso manômetro, né? Para poder fazer aí uma leitura da pressão de óleo. Vamos arredar, então, o nosso tonelzinho que está aqui embaixo. E sempre que se remove lá o interruptorzinho, desce um filete de óleo, né? E eu quero mostrar um detalhezinho para vocês aí na sequência também. Hora, então, de meter fogo na criança, né? Deixa eu chegar aqui. A frisada é impressionante. Não tem barulho nenhum no carro. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso pressão do óleo. Neste momento, 4 bar. Sem oscilação nenhuma no ponteiro. Segundo as informações aí da tabela da Qteste, são 2,5 bar em marcha lenta, com motor quente, e 4,5 bar a 4.000 RPM. Ele ficou dando ali um leve pinguinho de óleo. Vamos desligar ele lá, então. Aqui a gente já matou a charada aí, viu que não tem problema de pressão de óleo. Agora até está se apresentando um barulhinho. Bem ao fundo. Bem ao fundo ele tem um barulhinho como de tuxo mesmo. Não sei se a gente consegue capturar no áudio do vídeo aí. Mas ele tem um barulhinho bem tímido, na verdade. Bem menor do que o que o cliente nos passou, na verdade. Vamos desligar ele aqui então. Beleza. Ele tem esse barulho. O cliente já nos autorizou, por assim dizer, uma troca de tuxos dele, né? Se for necessário. Então vamos arrancar essa moldurinha aqui de cima. Essa carenagemzinha aqui do motor. Para poder chegar na tampa de válvulas dele. Sacar ela fora e começar a examinar de fato como que está a situação lá dentro. Para quem me acompanha no Facebook aí. Que por sinal o link está na descrição do vídeo, tá? Quem quiser é só ADD lá que a gente aceita na boa aí. Vi que eu postei esse tempo atrás uma fotinho dessas peças. Falta aqui ainda o cabo de embreagem, tá? Já tem ele, só não apareceu na foto aí. Essas peças aqui são para o meu Gol. Eu vou trocar aqui os kits. Os kits aí dos amortecedores, né? Os dianteiros e aqui os traseiros. Vou trocar aqui os tuxos hidráulicos. Os balancinhos eu já solicitei, mas... Vou fazer uma avaliação ainda primeiro para ver se de fato precisa. Retetorzinho do comando novinho. E o kitzinho de embreagem aí da Saks, né? Aqui até, para quem quiser, os kits dos amortecedores, né? Coxinho, coife e batente são da Axios. É a mesma Monroy. É uma marca excelente aí, apesar de que eu não trabalho com suspensão propriamente dito. Mas tem boas indicações aí da marca, né? Então vamos lá. Os principais aqui, ó. Kit dianteiro e tuxos. Para dar acesso no Gol, para essas duas pecinhas, É extremamente mais complicado do que esse cara aqui, ó. Aqui você remove a tampa de válvulas. E tá na cara do comando, né? O comando fica por dentro dessa torre aqui. Passa por dentro dele. Tem os tuxos, os balancinhos. Já vou mostrar com mais detalhe aí para vocês. Aonde? É melhor. Já vou mostrar até agora, né? Ó. Deixa eu tentar melhorar a iluminação aqui. Aqui a gente consegue ver a ponta dos tuxos aqui. Pega bem no balancinho aqui na direita. E na esquerda ali é a mola, né? Também pega pelo balancinho. Para este motor aqui, os motores GM, Existe esta ferramentinha, tá? Ela vem 13-11-5-6. Ela vem com esses dois pezinhos aqui. Este aqui, que é o 13-10-04, é para balancinhos roletados. E o 156 para balancinhos não roletados, tá? Então, você prende ela aqui. Vou mostrar depois aí para vocês, bem direitinho. Você consegue recolher a mola da válvula, né? Baixa a mola da válvula, o que te possibilita a retirada do balancinho e do tuxo. Faz a troca, simples. Não mexe em correia dentada, não mexe em retentor, né? Bem tranquilo. Coisa que no motor EA-111, que é o caso do meu Gol. Equipa Polo, Fox, Kombi, né? Diversos outros carros aí. Precisa se remover todo aquele mundaréu de parafuso e sim, porque a própria tampa já é mancal do comando. Então, você precisa remover correia, precisa trocar retentor. É todo um trabalho a mais para poder chegar nos tuxinhos. E no caso dos amortecedores dianteiro, Esse cara aqui, ó, a torre aqui, né? O telescópio, aqui o pessoal tem a imagem de chamar de canela, né? Olha só. Ela é presa aqui, ó, ao conjunto do cubo por dois parafusos. Solta, né? Descrimpa o cabinho aqui do flexível de freio. Aqui do outro lado, remove a porquinha de cima ali que fixa a bieleta. Solta lá em cima, lá. E o telescópio aí está todo fora, né? Na base do amortecedor está totalmente fora. No caso do Gol, não. No Gol, você tem que tirar disque de freio, você tem que tirar pinça, as pastilhas, o suporte de pinça, o disquinho de defletor ali de trás. Tem todo um trabalho do cão. Tem que soltar ponto da homocinética para poder chegar na mesma questão. Palhaçada, né? Só para dificultar um pouco mais a vida aí. Mas tranquilo. Na sequência a gente acompanha. Já dei o meu recadinho aí. E agora eu vou mostrar na prática, então, como que se aplica a ferramenta aqui em cima. Para a gente poder deixar aí 100%. Aqui o detalhe, então, da ferramenta aplicada. Ah, ela pega... Vamos ver se a gente consegue chegar lá embaixo. Ela apoia no prato da válvula. O pratinho ali da mola em cima, que tem as travinhas daquela, da válvula. Ele apoia ali em cima. Você parafusa a ferramenta com um dos próprios parafusos da tampa. E atua aqui em cima com uma chavezinha 11 para baixar aqui, né? Recolher a mola para poder sacar o balancinho. Tirou o balancinho, você volta com a mola. Cuidado, porque às vezes as travas que seguram a válvula podem ceder, né? E aí, muito cuidado para não perder, né? E um outro detalhezinho aqui também é que o cilindro onde você vai estar trabalhando ele deve estar fechado, tá? Se vocês repararem aqui os camis do comando, esse cilindro aqui está em ponto de combustão. O pistão está totalmente para cima. Isso evita que a válvula caia também caso você perca as travinhas, as duas, né? Muito difícil de acontecer, mas é bom ficar atento. A válvula, porventura, iria ficar apoiada no pistão. E as duas válvulas, né? Tanto a de escapamento quanto a de admissão estão fechadas, no caso. Está em ponto de combustão. Então agora, vamos atuar aqui. Deixa eu ver se, porventura, com uma mão eu consigo fazer essa mágica. Vou botar aqui para fechar. Deixa eu trocar aqui e ver se a gente consegue ir acompanhando lá. Espero que dê aí para vocês acompanharem. Tentar pegar aí todos os detalhes para vocês. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Ó, conseguem escutar? O balancinho já está praticamente solto. Praticamente solto. Deixa eu pegar agora aqui um alicate. Onde está? Onde está o alicate? Ah, sim. Cavalo. O alicate já estava aqui, né? Alicatezinho de bico na mão. Hora então aqui de sacar o nosso balancinho. Primeiro balancinho já está fora. Muito importante organizar eles aqui, né? Numa ordem correta. Deixa eu tirar aqui a ferramenta para o lado. Para a gente poder organizar o seu respectivo balancinho e o respectivo tucho na mesma posição. Viram como é simples? Ó, agora a gente vai resgatar o nosso tuchinho que está aparecendo ali em cima. Esse biquinho aí. Vamos ver se a gente consegue pegar ele com esse alicate mesmo senão vai ter que ser um alicate convencional. É, vamos ter que trocar de alicate. Vamos lá buscar o outro alicate então. Porque é tudo ao vivo, né? Tudo em tempo real. Não tem frescura. Vamos lá. Com muito carinho. E aqui nasceu então o nosso tucho. Beleza? Eu vou arrumar um potinho para não fazer uma lambança aqui. E logo, logo a gente volta. Uma dica aqui muito importante. Vocês conseguem visualizar lá no cantinho, né? Tem aí, parece com umas cascas que formam aí pelo óleo lubrificante. Pois é. Isso é muito comum nos motores, tá? Vai criando esse tipo essa pré-borra inicial que ainda se solta com muita facilidade. Tá? Se solta aí com muita facilidade. São as partículas que não vão embora quando você faz a troca do óleo, né? Porque elas começam a aderir nas paredes do motor. Só que essas mesmas partículazinhas um pouco mais sólidas começam a aderir também internamente dentro do tucho. Tá? Nosso tuchinho aqui tem esse furinho aí em cima e na lateral aqui ele também tem um furinho, ó. Beleza? E se vocês conseguirem reparar aí no vídeo o corpo dele tá totalmente impregnado por fora também, ó. E é isso aí que acaba entupindo o tucho. Tá? Ele não consegue segurar a pressão correta ou às vezes não consegue nem carregar com óleo na verdade em algumas batidinhas um pouco mais acentuadas. E é o que faz esse barulho cretino. Tá? Uma outra coisa também muito importante que deve-se verificar é quanto a folga do tucho em si no seu alojamento aqui no cabeçote. Tá? Qualquer possível folga. na maioria dos casos quando existe essa folga ali não tem o que fazer, tá? Não tem como fazer uma camisa vamos dizer alguma coisa assim pra vencer essa folga do tucho assim como não existe tucho em sobremedida né? É complicado. Chega a ponto de ter que trocar um cabeçote às vezes por causa disso. Tranquilo? Então fica essa dica. Verificar. Tem esse tipo de formação de borra interna? Dito e feito os tuchos começam a bater por causa dessa sujeira em si. Vou dar um exemplo bem claro pra vocês aqui. O meu motor tá? O meu não do meu carro porque eu não tenho motor. O motor do meu Gol 1.0 é a 111 ele tem está chegando próximo de 85 mil quilômetros originais tá? É meu desde zero. E eu estou sempre monitorando sempre cuidando faço a troca de óleo sempre no tempo correto por tempo ou por quilometragem o que primeiro vem também uso desde zero nele o tal do flushing tão polêmico o flushing e ele igual tá criando esses depósitos essa formação de borra interna do motor. Então aí mais uma prova tarde que o flushing realmente não presta não serve pra mundiça alguma não consegue limpar a não ser de repente que seja uma máquina de flushing mesmo algo específico pra isso coisa que nem existe no Brasil pra poder deixar em ordem né? E ele também já tá nessa formação por dentro. Quando eu desmontar o meu eu mostro o detalhe pra vocês aí que aqui é tudo na cara de pau mesmo tá? Não tem galho não é porque é meu que eu não vou ficar recuando quando o bicho é um pouquinho mais cabeludo aqui não folga nos alojamentos e possível desgaste de comando tá? Fiquem atentos aí a essas dicas. Vamos então remover todos os outros aí que vocês vão acompanhar a remoção de todos os balancinhos de todos os trucos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Gurizada eu acho que eu vou mudar a câmera de posição vou botar ela aqui pelo outro lado porque eu vou ter que tá dando acesso aqui a ponta do virabrequim pra poder ficar dando giro nele pra poder movimentar os outros pistões tá? Então vamos dar um cortezinho aí e a gente já volta pro outro lado. Beleza agora é mais fácil não vai atrapalhar vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então com uma leve alavancadinha ali com a chave de fenda bem com carinho né pra não danificar nada ele saltou pra fora e está removido então aí todos os oito tuchos e os oito balancinhos. Aí estão nossos tuchos e balancinhos né Eu botei eles na posição correta ali porque já é de praxe já né mas não que isso seja uma regra propriamente dita ah você tem que botar os tuchos e os balancinhos na real posição deles né porque senão quando você manda um cabeçote pra uma retífica vamos dizer que vai chegar lá na parte de banho esse negócio isso tudo aqui vai pra uma cesta gigante tá onde vai ser tudo lavado junto tudo misturado e depois é tudo montadinho sabe-se lá quem é filho de quem tá então na dúvida né mantém então na posição direitinho os tuchos vão ser substituídos mas só pra descargo de consciência mesmo né não localizei em princípio nenhum alojamento aqui de tucho com folga né o próprio virabrequinha aqui também não tem nada de folga tá as vezes ele cria uma cavinha no cami ele só é mais brilhoso por causa do atrito em si que tá direto no rolamento do balancinho né então é óbvio que ali vai ficar mais polido vamos dizer assim né deixa eu pegar a lanterna de novo aqui que agora dá pra gente ter uma visãozinha um pouco melhor aí ó sem o balancinho tucho tá alojamento de tucho e alojamento de tucho lá a válvula com o respectivo pratinho onde ficam as travas né depois que se desmonta tudo é muito importante verificar aí se nenhuma travinha caiu fora né se não deu problema aí com nenhuma válvula tudo direitinho quanto a essa sujeira do cabeçote aí ó que eu tenho certeza que alguém vai perguntar não tem o que fazer tá não adianta tentar limpar aqui por cima depois trocar o óleo enfim não tem muito o que se fazer aqui é de fato é só desmontando geral mesmo e mandando pra banho pra poder curar essa impregnação aí né poder tirar essa sujeira toda então agora é aguardar aí a Autopeças nos entregar os novos tuchos a nova juntinha da tampa de válvulas aqui tá aqui ela né pra que a gente possa montar a montagem é o sentido inverso da desmontagem né não tem muito mistério então não tem galho em uma análise mais criteriosa aqui num teste de pressão dos tuchos todos estão bem presos na verdade né que é o correto ele não pode ser uma sanfoninha na verdade mas aqui tem um detalhe também ó os balancinhos por serem roletados tá tem esses rolamentinhos aqui dentro eles também criam folga uma folga lateral é normal ele ter tá é certo aqui tem um jogo de balancinho novo tem a folguinha lateral beleza mas agora você não pode ter uma folga no como se fosse uma folga no eixo dele aqui ó tá não pode ter aquela folga de rolamento em si e de todos os oito balancinhos apenas o balancinho de do conjunto de admissão do primeiro cilindro e o do terceiro cilindro foi inclusive o mais difícil de tirar são os únicos dois que não tem folga tá todos os outros escape do primeiro escape do segundo admissão do segundo escape do terceiro escape do quarto e admissão do quarto todos os outros tem folga tá como se tivesse dado um desgaste no rolamento ou do eixo vamos dizer e criou aquela folguinha tá não é a folga lateral mas sim uma folga pra cima e pra baixo entre aspas no eixo tá então aqui além dos tuchos ainda se faz necessária a troca dos balancinhos aí tu pode parar e perguntar assim pô Diego mas será que não são os balancinhos que estão fazendo barulho e os tuchos estão bons pode até ser tá não tem um equipamento pra testar vamos dizer a estanqueidade do tucho quanto ele consegue carregar mas é muito provável que se o balancinho já está nesse grau de desgaste os tuchos também porque é um conjunto tá é um conjunto que traz esse mesmo desgaste então aqui o canal é trocar os dois que é o seguinte gurizada foi fazer um orçamentinho de peças genuínas e o que a gente teve aqui pela Fiat cada tucho sai R$118 os oito tuchinhos aí ficam R$944 e os balancinhos R$75,45 R$603,60 isso aí dá lá seus R$1.500 e por aí vai aí eu fui ver então com a mãe biológica desse motor aqui tá a Fiat é a mãe adotiva a gente foi procurar na GM então a mãe biológica são exatamente os mesmos tuchos e balancinhos do Corsa 1.8 2011 e vejam só a diferença cada tucho na Fiat sai R$36,11 na Fiat não na GM desculpe o que dá 288 com 88 todos os oito tuchos e 37 com 96 cada balancinho fechando um total aí de 303 com 68 vejam que absurdo a diferença tá o tucho da Fiat custa R$118 enquanto que na GM custa R$36,11 isso é preço bruto tá não tem desconto em cima de R$118 para R$36 da Fiat para a GM e de R$75,45 cada balancinho na Fiat por R$37,96 tá concessionárias Fiat e Chevrolet daqui de Canoas mesmo tá aí pequena diferencinha de preço para vocês tá nosso cliente não autorizou mesmo assim comprando as peças originais tá mas nós vamos botar aí peças de reposição de primeira linha tá junta da tampa de válvulas é pela Sabó e os tuchos e balancinho são da marca Aplique aí excelente marca do mercado tá mas vejam que absurdo né e com essa marca Aplique ainda que não fica nada para trás do genuíno ainda sai mais barato a Fiat tá deixando a desejar legal chegaram as nossas peças né os tuchos novos tá e os oito balancinho os tuchinhos aí vem embalado a vácuo na verdade né balancinho de leitinho idêntico aos originais né vem aí pela marca Aplique tá aí o código dele ó 93 em diante tá aqui então os balancinhos vem em caixinhas separadas e aqui os tuchos pela sabó a junta da tampa de válvulas beleza então agora é descartar esses caras aí e começar a montar com os novos seguindo aquela mesma ordem né só botar no lugar direitinho e boa então depois que tiver tudo instaladinho no lugar vocês vão conferir aí os tuchos em si já estão nos seus respectivos orifícios aí né e vocês vão perceber que se vocês mexerem no tuchinho tentar balançar ele pro lado à procura de folga com o alojamento cheio de óleo vocês vão ver que parece que o óleozinho né movimenta é normal uma folguinha assim que entre aspas não passaria um fiozinho de cabelo do lado né é normal essa folga tá é comum essa folguinha ter porque também o tucho não é uma bucha né pra entrar cravado dentro do cabeçote mas ele não pode ter aquela folga excessiva a ponto de fazer barulho entendeu é esse tipo de folga que vocês precisam observar aqui atrás da bobina nessa chapinha aqui dentro tem uma trava também pra quem assistiu o vídeo anterior aí de um prisma se eu não me engano de um classic desculpe o qual vazou nos retentores aqui o retentor da taranto tinha escapado fora né então nós tiramos o comando trocamos o comando na verdade o comando também não pode ter uma folga axial entendeu então provocada por uma chapinha que fixa ele aqui então é muito bom você tentar com cuidado fazer uma alavanquinha procurando uma possível folga beleza são esses detalhezinhos aí que preciso observar e um outro detalhe aqui também é que esse carro já teve GNV instalado e o GNV já tem a fama de demolir cabeçote de carro né em termos então de repente aí até essa formação de borra às vezes pode ser por causa do próprio GNV ou de um combustível ruim né é muito relativo também não dá pra se apegar muito a esse detalhe beleza vamos manter o foco aqui então que é montar essas peças aqui e ver se esse cara vai parar com barulho um enorme cuidado que deve se tomar ao utilizar essa ferramenta da Raven aqui é que nem neste caso aqui eu estou baixando a mola da válvula de escapamento aqui do segundo cilindro e só a mola em si o prato está baixando a válvula não então pode ver que a válvula ficou um pouco acima da mola né e aquela bordinha mais espessa na volta da cabeça da válvula aí a trava dela que é dividida em duas pecinhas se essas travinhas caem você não se percebe elas vão parar lá pra dentro do cárter e pode ocasionar um problema aí da válvula depois um problema de vedação alguma coisa assim né enfim diversos problemas podem se ocasionar a partir da perda de uma dessas travas por isso que eu comentei logo no princípio do vídeo antes né pra ter muito cuidado pra não deixar nenhuma travinha cair porque neste caso agora eu tenho que pegar uma chave de fenda e empurrar a válvula pra baixo ela deveria descer junto com a mola assim como algumas outras fazem no mais se isso não acontece apenas empurra a válvula pra baixo e boa pode instalar o balancinho sem problema nenhum tá fica a dica aí pra vocês hora de dar então algumas voltas completas aí no eixo virabrequim porque já estão instalados todos os tuchos e todos os balancinhos então vamos lá deixa eu posicionar minha ferramenta aqui e vamos ver aí o nosso comandinho girar né acredito que vocês não consigam visualizar aí pelo vídeo devido ao ângulo da câmera mas já estão aí todos os balancinhos atuando numa boa direitinho tudo show de bola tudo perfeito agora então é instalar as velas a tampa de válvulas e meter arranque no carro aqui o detalhe da nova juntinha da sabó instalada na tampa é observar que tanto a tampa quanto a junta tem um dentinho que deve casar ali tá aqui pela juntinha velha dá pra ver ele aplica a nova junta direitinho e aí é só pegar a tampinha aqui e largar ela no lugar tá superfície já está limpa direitinho só aplicar os parafusos e segundo o nosso doutor e apertar todos os parafusos com 8 newtons vamos ao torque então dos parafusos da tampa torquímetro em 8 newtons é bom seguir uma forma cruzada e depois as duas pontas tá vamos lá então beleza 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 Ah Todos os oito parafusos receberam aí seus 8 N de torque Vamos aproveitar o embalo E vamos torquear as velas também E essas recebem 27 N segundo o nosso doutor Iê Então nós estamos aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí pra vocês Espero que esteja aparecendo no vídeo Eu não estou enxergando Vamos chegar lá Nos 27 N Beleza E vamos ao torque das velas Deu So de volta Parafusos da tampa e velas Torqueados Nosso estilo aqui então já está pronto pra sua primeira partida Primeira partida com balancins e tuchos novos Será que vai dar barulho? Até pode Pelo menos na primeira partida vamos dizer Caso eles não estejam com a pressão correta Cheios de óleo vamos dizer assim É possível É possível que dê um primeiro Que dê um primeiro Sonoplastia é algo né E depois pare na sequência Tá? Então vamos lá pra dentro Lembrando Que neste caso aqui como não havia falhas no motor É etc 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 Não se faz necessário por causa dessa manutenção aqui Um reset De parâmetros auto adaptativos Tá? Não havia nenhuma batida aí a ponto de estar enforcando uma válvula Vamos dizer Ou enfim Então não tem essa necessidade Foi mais um serviço mecânico mesmo De pecinhas de acionamento ali Coisinha mais simples né Vamos aqui então Ó Pra nossa surpresa Bem pouquinho barulho Esse barulhinho aí deve parar na sequência É nós temos aí uma pressão No talo Ó Os 4 bar Nós vamos deixar ele aquecer agora né Atingir uma temperatura aí mais Normal de funcionamento E logo logo a gente volta E é isso aí gurizada Nossa oficina mecânica de hoje vai chegando ao fim O cara tá sereninho Sereninho Vamos dar uma olhada Olha só Tranquilo né Leve Barulhinho aí de acionamento de válvulas Perfeitinho aí como um mando figurino Né Se o barulho era proveniente Dos tuxos e dos balancinhos como a gente diagnosticou Matamos a charada Matamos a charada Beleza Um outro detalhezinho aqui que eu quero mostrar pra vocês A respeito da nossa ferramentinha da Raven Vocês viram ela atuando então hoje aí né Ela foi a estrela do momento Você pode então remover os balancinhos e os tuxos Utilizando essa ferramenta Assim como também pode ser removido o comando de válvulas Pra quem assistiu o vídeo aí do classic antigo já Viu que a gente utilizou ela Remove-se a bateria Solta a bobina A sua chapa de fixação Esparapuza o comando né Sem correr e sem pulir Obviamente o comandinho sai pra trás aqui Beleza? E ainda por cima Pode-se utilizá-lo depois Que o comando saiu Pra fazer a troca dos retentores de válvula também Tá? Então fica a dica aí pra vocês De repente quem quiser dar uma manutenção Não é um serviço difícil de se fazer Não precisa Nenhuma habilidade surpreendente aí Pra executar esse tipo de serviço A ferramenta custa algo em torno de 150 reais Pelo menos nas lojas físicas Loja virtual Obviamente vai se pagar muito mais barato E fica um serviço muito mais tranquilo Sem precisar desmontar tudo né Caso você tenha Um GM Ou um Fiat equipado com motor GM Que precise fazer algo do tipo Peça para o seu mecânico A utilização dessa ferramenta Com isso não precisa desmontar a torre Destorquear cabeçote Consequentemente substituição de uma possível junta de cabeçote Enfim aquela conversa toda Que depois você não para mais de gastar Tranquilo? Se gostou do vídeo então curte aí Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E não deixe de se inscrever no nosso canal Grande abraço E até o próximo vídeo Olha a moral ainda que o cliente nos dá né Ele veio pelo Youtube Ele era um telespec aí E olha só o que tem colado ali ó Adesivinho da oficina Não fui eu que colei Casualmente falando Eu dei um adesivo pra ele E ele fez questão de botar no carro Grande abraço E aí E aí E aí E aí